O nome aqui nesta câmera, o nome de Valmoro Barbosa que foi secretário de Estado da Infraestrutura é o nome mais cotado para ser indicado pela senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves para dirigir a Corevasse em Sergipe, o que não quer dizer que será ele o nome indicado mas é o nome mais cotado hoje para ser o indicado, tá?